As imagens das câmeras de segurança filmaram o momento da batida. De acordo com informações da Polícia Militar, durante a Operação Blitz, a equipe de motopatrulha visualizou duas motos no bairro Jardim Heloísa, que estavam empinando. Após perseguição por diversas ruas da cidade, o autor avançou o sinal vermelho na rua Coronel Oliveira e colidiu com um casal que estava em outra motocicleta, deixando as vítimas feridas. Após busca pessoal, foi encontrado na bolsa do autor um tablete de maconha.